Você é paga pra ser do contra? Claro que não. É a opinião que todo mundo tem. Todo mundo assim, né? Mas por quê? Muitos seguidores. Não entendi, mas como se não pudesse haver uma opinião diferente? Só existe uma opinião? Não, porque para muitas pessoas que assistem a opinião no ar, você precisa sempre dar uma opinião contrária à da bancada, ainda que você nem queira dar naquele momento essa opinião. É como se fosse uma obrigação. Eles vão falar A, você precisa necessariamente falar B. Não. Pois é, gente. Olha, vou revelar uma coisa aqui. Eu nunca fui pautada na opinião no ar. Eu nunca recebi pedido pra me posicionar de forma A ou B. Nunca. Sempre foram as minhas posições, opiniões, apurações, informações, sempre partiram de mim.